Olá, bom dia! Presidente Jair Bolsonaro recebe homenagem do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, Santa Catarina. Instituição existe há 129 anos. Proteção da Amazônia. No Pará, militares e agentes da Operação Samaúma combatem desmatamento em terras indígenas. São Félix do Xingu é uma das áreas mais críticas. E vamos mostrar também que o último fim de semana das Olimpíadas foi de medalhas para o Brasil. E competidores patrocinados pelo Bolsa Atleta do Governo Federal subiram no pódio. Hoje é segunda-feira, 9 de agosto de 2021. O Brasil em Dia já está no ar. 8 horas, estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. Começamos esta edição com uma reportagem especial sobre a Operação Samaúma, que acontece no período mais crítico de desmatamento nos estados do Amazonas, Pará, Rondônia e Mato Grosso, e vai até o fim de agosto. No Pará, a ação integrada é realizada em duas terras indígenas no município de São Félix do Xingu, atualmente uma das áreas mais críticas de desmatamento no Brasil. A reportagem é de Manuela Castro, com imagens de Alexandre Silva. E é justamente nessas terras indígenas que vamos acompanhar a Operação Samaúma. O trabalho começa quando os agentes identificam, com imagens de satélite ou denúncias, os locais que estão sendo desmatados. Em seguida, é hora de ir a campo em busca dos ilícitos. Na terra indígena, a Pitereua, foi montada a base São Francisco. Ao lado da base, há um vilarejo. Os moradores não indígenas conseguiram na Justiça o direito de permanecer aqui, porque já moravam na região antes da homologação da terra indígena, em 2007. O problema são as atividades ilegais que eles desenvolvem. Logo na chegada ao vilarejo, bombas de gasolina de dois postos de combustível improvisados foram lacradas. A gente conseguiu fazer essa atividade com maior segurança e com tranquilidade. As bombas lacradas continham cerca de mil litros de combustível. Foram apreendidos recibos de pagamento, um gerador, óleos lubrificantes, uma balança de precisão e uma pequena quantidade de ouro. A proprietária de um dos postos foi encontrada e multada em 110 mil reais. No dia seguinte, equipes da Operação Samaúma saíram às quatro e meia da madrugada. Na chegada, uma ponte ilegal, que dá acesso à área demarcada, estava parcialmente destruída. Dá até para observar algumas toras de madeira que foram retiradas. E não só isso. Essas madeiras principais foram serradas. Se um carro tentar passar por aqui, ele pode literalmente cair no rio. Esse tipo de ação não é incomum. Durante uma operação, os agentes já se depararam com outras situações assim, que são justamente para tentar atrapalhar a missão. Dois pontos de apoio ao desmatamento foram encontrados dentro das áreas devastadas. Um deles estava equipado com poço artesiano, fogareiro, panelas e ferramentas. As estruturas que facilitam a ação dos desmatadores foram derrubadas. Não é a FUNAI, isoladamente, não é a Polícia Federal, não é o IBAMA. É o Estado brasileiro. E não existe o protagonismo de uma delas, mas que juntos nós podemos aumentar a eficiência e eficácia das operações. O presidente Jair Bolsonaro esteve em Santa Catarina e recebeu uma homenagem do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville. A Ordem da Machadinha é a maior honraria da corporação que existe há 129 anos. O presidente Jair Bolsonaro recebeu a Ordem da Machadinha dos Bombeiros Voluntários de Joinville, a comenda máxima da corporação. Na cerimônia, o presidente fez a entrega simbólica das chaves de dois caminhões doados pelo Exército em fevereiro do ano passado. Salvar vidas não tem preço. E poder colaborar com esperança a quem aguarda o ente querido também não tem preço. Esse é o trabalho do nosso Corpo de Bombeiros Voluntários, quer seja militar, quer seja voluntário, como o de vocês. Fundado há 129 anos, o Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville é a mais antiga corporação de bombeiros voluntários do país. Atualmente, 1.700 pessoas prestam serviços ao grupo, 90% deles de forma voluntária. Em 2020, eles atenderam mais de 8 mil ocorrências aqui em Joinville. Foram 129 anos de ininterrupto serviço. Nem as duas grandes guerras mundiais e a campanha da nacionalização foram capazes de interromper essa trajetória de bons serviços prestados pela nossa corporação. Momento Saúde Nosso assunto agora é saúde. Vamos ver como está a vacinação pelo país. Aqui no nosso telão, o Ministério da Saúde já distribuiu para todos os estados 184 milhões de doses, 832 mil. As doses aplicadas já somam 152 milhões, 989 mil. As pessoas vacinadas com a primeira dose, 107 milhões, 376 mil e 600 pessoas. E as vacinadas com as duas doses ou em dose única, 45 milhões, 612 mil pessoas, 438. Foi realizado na Itália o encontro dos ministros de pesquisa dos países do G20 e o Brasil foi representado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes. O ministro se reuniu com várias autoridades e participou de discussões sobre transformação digital e recuperação econômica pós pandemia. Marcos Pontes ainda falou sobre o avanço das pesquisas brasileiras voltadas ao combate da Covid-19. Chafiada pelo ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, a missão brasileira se reuniu com instituições não governamentais e representantes de governos estrangeiros, além de realizar visitas técnicas a institutos e centros de pesquisa instalados na Itália. É sempre muito bom representar o nosso país num evento tão importante e trazer novidades do país e também colher e compartilhar dados com outros países, com informações de outros países, de forma que a gente possa ter uma cooperação que seja valorosa para o país, em termos de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e que eu falo sempre qualidade de vida para cada um dos brasileiros. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações participou de painéis de discussão sobre inteligência artificial e cooperação científica com outros países e apresentou as experiências brasileiras em temas como internet das coisas, empreendedorismo e transformação digital. Eu falei em dois dos painéis, no primeiro painel eu falei a respeito de transformação digital do ponto de vista de recuperação do país, isso foi um ponto bastante importante e tem sido bastante tratado. No segundo painel eu falei mais em relação ao painel, era a respeito de transformação digital na sociedade e eu procurei focar um pouco mais na parte de educação, necessidade de formação profissional dos jovens, no futuro, né, cenário que eles vão encontrar a partir da transformação digital. O governo federal está investindo na qualificação de mulheres. Um projeto oferece cursos de capacitação e empreendedorismo em gastronomia, corte e costura, hotelaria e artesanato, por exemplo, e já permitiu a autonomia econômica de 26 mil brasileiras. O Qualifica Mulher beneficia atualmente em todo o país 26 mil mulheres com cursos de capacitação, empreendedorismo e articulação em rede e duas mil já concluíram a participação, como esta venezuelana interiorizada em Uberlândia, Minas Gerais. Esperamos que o curso nos permita ser parte da força do trabalho do país e podermos retribuir um pouco. O programa também abrange ações no que diz respeito à maternidade, ao enfrentamento à violência e à educação financeira na relação entre o trabalho e as contas domésticas. Estava misturando conta de casa com conta das coisas que eu estava vendendo e o pouco tempo que eu tive de aprendizado com os professores, né, graças a Deus hoje eu sei diferenciar o que eu devo comprar, o que eu devo gastar. O governo já investiu um total de 19 milhões de reais no Qualifica Mulher e um reforço de 17 milhões de reais está previsto ainda para este ano. Nosso foco são as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade social e a parceria com o Ministério da Cidadania é um dos passos que estamos dando para chegar até essas mulheres. Em agosto é celebrado o mês da primeira infância e a importância dos cuidados com as crianças desde os primeiros meses de vida. E o Ministério da Cidadania vem desenvolvendo em ações que orientam sobre a saúde mais segura para os pequenos. A ciência já comprovou que a fase do zero aos seis anos de vida é a mais rica para o aprendizado. Quando o cérebro se desenvolve, um bebê aprende a falar, andar e se comunicar com o mundo à sua volta. Tudo o que é vivido nessa etapa gera impactos no futuro. Coisas simples que podemos fazer através de gestos, palavras, brincadeiras e estimular a capacidade de cada criança. Na busca de uma nova realidade para o país, o governo investe em programas sociais que ajudam no desenvolvimento de crianças de famílias de baixa renda. Depois que começou com esse projeto, ela foi assumindo a própria autonomia, né? E isso, com certeza, não só eu, mas muitas mães veem a diferença. Investir nas crianças para que tenhamos futuros cidadãos mais saudáveis, produtivos e inseridos socialmente. O Ministério da Cidadania escolheu o mês de agosto para conscientizar a sociedade sobre a importância dos cuidados na primeira infância. Uma agenda intensa para conquistar novos parceiros em projetos que garantam um futuro melhor para os nossos brasileirinhos. É a oportunidade que nós temos de quebrar o ciclo de pobreza e fazer com que as nossas crianças cresçam com oportunidade de aprendizagem, de inclusão. As Olimpíadas de Tóquio terminaram neste domingo e o Brasil ficou em 12º lugar no ranking de medalhas. Foram 21, sete delas de ouro. A melhor participação do Brasil na história dos Jogos. Lágrimas de emoção, comemorações de quem se surpreendia com uma medalha, pódios históricos, imagens que marcaram os Jogos Olímpicos. Durante 19 dias de competição, o Brasil superou sua marca histórica e terminou as Olimpíadas em 12º lugar no ranking geral de medalhas. Foram sete de ouro repetindo a marca das Olimpíadas do Rio de Janeiro, seis de prata e oito bronzes. 21 medalhas no total. Um recorde nas participações do Brasil em Jogos Olímpicos. A gente não queria chegar aqui para passeio, para falar, eu participei dos Jogos Olímpicos, a gente queria vir para brigar por medalha mesmo. A gente sabia que para fazer isso a gente tinha que sacrificar várias coisas, família, amigos, cidade, lazer, várias coisas. Então eu tive que fazer tudo isso em troca dessa medalha. Graças a Deus está sendo recompensado com a medalha de ouro. Passa um filme na cabeça, eu só queria representar todo esse apoio, todo esse carinho com uma medalha. Que bom que veio o ouro, eu vim buscar ela. Não sabia que seria da maneira que foi, mas fico muito feliz. O Brasil foi representado por 302 atletas em 35 modalidades olímpicas. 80% da delegação brasileira recebe o Bolsa Atleta, auxílio criado pelo governo federal em 2005 e que oferece uma linha de incentivos aos esportistas. 19 dos 21 pódios eram de atletas que têm o benefício. Na base, eu com 15 anos comecei a receber o Bolsa Atleta e era a minha única e principal fonte de renda. E era onde eu conseguia somente me focar nos treinamentos, não precisava focar em trabalhar com outras coisas simultaneamente aos meus treinos, senão o meu rendimento não seria o mesmo. Então eu sou muito, muito grato ao programa Bolsa Atleta. Eu acho que o programa Bolsa Atleta, ele apoia e mata a fome e alimenta o sonho de muitos jovens brasileiros. Isso é muito importante, é um programa importantíssimo, assim como todos os outros. Mas o Bolsa Atleta tem uma importância também fundamental nessa conquista. Eu fico muito feliz de poder ter feito parte e fazer parte ainda deste programa. Bacana o depoimento, né? As reportagens desta edição estão nas nossas redes sociais. Um ótimo início de semana para você. Fique com as imagens que marcaram a participação do Brasil nessas Olimpíadas. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.